Após um final de semana de muitos gols, os associados que praticam o futsal na categoria sub-17 aqui no Clube Curitibano garantiram a vaga para a semifinal da Taça Paraná. Confira aí. E aí E aí E aí E aí Com certeza, bastante concentração na hora ali também, né? Esperei o cara chutar e consegui acertar o canto. E aí A gente tem que continuar trabalhando, jogar do jeito que a gente treina que a gente vai conseguir fazer o resultado igual a gente fez hoje. Em primeira fase a gente veio invicto aí, a gente conseguiu trazer a fase para a nossa casa e hoje conseguimos um bom resultado e eu acho que é um bom passo para a gente passar para a próxima fase e continuar assim para conseguir trazer esse título para o clube. Quando a gente falar de campeonato estadual, a gente sabe que vencer o jogo de sexta-feira é muito importante para você seguir na competição e classificar. Então, vencer bem é importante dar moral para a sequência dos outros dois jogos e vamos fazer de tudo para classificar e classificar em primeiro para trazer a próxima fase aqui para o clube também. Eles sabem a importância de cada degrau, que sabe que até agora eles não ganharam nada, eu falei para eles hoje, não adianta a gente ter ganhado os sete primeiros jogos da regional e sair agora. E nós já temos data marcada para a semifinal, 19, 20 e 21 de outubro, anote aí na sua agenda. E no próximo bloco nós vamos falar de BitTenis, espera só um pouquinho.